Nesse vídeo eu vou falar de duas cidades no oeste da Bahia que estão separadas por um rio e unidas por uma passarela toda estilosa. Também vou falar de um projeto de 250 casas que ficou parado por 9 anos e finalmente foi entregue aos beneficiários. Tudo isso em um vídeo rápido e sem perda de tempo. E documentação bem feita e com belas imagens você só vê aqui na Comunidade VDS. Um espaço onde eu falo de obras e construções, de cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. É esse lugar que eu habito e sou extremamente apaixonado por esse cantinho. Antes de falar desse projeto habitacional, deixa eu falar que estou na cidade de Santa Maria da Vitória, um lugar que fica no oeste da Bahia e distante 866 quilômetros de Salvador. Ai Maria, é chão pra chegar nesse lugar. E pra você ter uma ideia, se você for de carro próprio, demora quase 13 horas de viagem. Pense na distância. A cidade de Santa Maria da Vitória, ou Samave, como é carinhosamente chamada, foi emancipada em 1880. Esse município tem uma população de 38.604 habitantes, segundo os dados do IBGE. E aqui tem essa pracinha, bem conservada e bem bonita também. Aqui é lugar de gente boa e bem educada. Agora pense em uma cidade quente. E por falar a verdade, essa região do oeste da Bahia é quente e com força, viu? E graças a Deus tem um belo rio para diminuir um pouco a temperatura. É que Samave fica à margem esquerda do rio Corrente. E é justamente esse manancial que separa Santa Maria da cidade de São Félix do Coribe. Coribe tem uma população de 15.194 habitantes, pelos dados do IBGE. E tem essa escultura gigante de carranca. Carranca são obras de arte que geralmente são esculpidas nas proas das embarcações do rio São Francisco. No início, os donos do barco utilizavam para chamar a atenção das suas embarcações. Mas depois, a população ribeirinha passou a atribuir característica mística de afugentar maus espíritos. E segure a mão aí sem pular o vídeo nem mudar de canal, que daqui a pouco eu vou falar de um projeto de 250 casas que finalmente foram concluídas depois de nove anos paradas. Mas agora eu vou falar um pouco do rio Corrente. Esse rio, que é formado pela junção dos rios Formosa e Correntina, passa por aqui fazendo a separação das duas cidades. E mais tarde, vai desaguar no Velho Chico, na região de Bom Jesus da Lapa. E é justamente para unir essas duas cidades, que existe essa passarela toda bonitona. Um cartão postal que cruza esse manancial. E é bonita mesmo. E pode comentar com força que vale a pena. Essa passarela foi construída em 2010 e custou 7 milhões e 200 mil reais, através de recursos de emenda do Orçamento da União, pelo então deputado federal, João Leandro. A obra é formada por arcos metálicos apoiados em dois pilares de concreto. E desses arcos, a plataforma fica pendurada por tirantes. A estrutura mede 109 metros de distância, justamente ligando as duas cidades-mãs que o rio Corrente as separa. E vendo essas imagens de final de tarde, feita por esse meu cavalo do cão, pense no equipamento que trabalha certo. Ai, Maria, são belas essas imagens, viu? Mas nossa documentação não para por aqui. Agora eu vou falar de um projeto habitacional do governo federal, que passou 9 anos para ser entregue. São 250 unidades do projeto Minha Casa Minha Vida, que foram entregues a moradores da cidade de Santa Maria da Vitória. E como disse, a construção desses imóveis demorou 9 anos para virar realidade. Para vocês terem uma ideia, o residencial Alto do Paraíso 2 foi autorizado a obra na época em que Dilma Rousseff era presidente do nosso país. E nas mudanças de governo, a obra sempre era jogada para escanteio e nunca acabava. Como os imóveis estavam inacabados e meio que abandonados, houve saque das portas e equipamento que estavam dentro, como pia, vaso sanitário e muito mais. Você sabe como é, né? É triste essa realidade, mas é a pura verdade. Para a construção desse residencial, o valor total da obra, somado com as fases 1 e 2, além da retomada da construção, foi de R$ 18.400.000. São imóveis de dois quartos, cozinha, banheiro e uma pequena sala. Esses conjuntos têm casas bem parecidas. Aí eu fico pensando, se o sujeito chega bêbado em casa, vai entrar na casa do vizinho. Mas deixe quieto e vamos cuidar da nossa documentação. E deixe a cachaça dos outros em paz. Para a cerimônia de entrega dos imóveis, estiveram presentes Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil e um rebanho de autoridades. E como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não pode viajar por conta da cirurgia que ele fez recentemente, sua participação foi por meio de videoconferência. Porque somente as pessoas mais humildes, as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter uma casa, todo mundo fica feliz por ter uma casa porque a casa é um sonho. Ou seja, a casa é a construção de um rio que todo mundo deseja ter o seu rio. Ou seja, é a certeza de ter um lugar simples para a sua família morada e construir a nação de amizade. A entrega aqui na Bahia foi simultânea com unidades de Maceió, Aracruz, no Espírito Santo e São Vicente, em São Paulo. Desejo boa sorte ao povo que foi beneficiado com esse projeto de moradia e que Deus abençoe cada casa e traga bastante alegria às famílias. E está feito o meu trabalho de documentação de entrega desses imóveis que demorou, mas saiu do papel e hoje é realidade. E também fica meu registro de passagem por essas duas cidades do oeste desse planeta chamado Bahia. Espero que tenha gostado desse trabalho aqui no YouTube. E se esse vídeo estiver em conformidade com o vosso padrão de qualidade, deixe aí um like para ajudar esse jovem que labuta produzindo conteúdo aqui no canal. E sempre digo, o VDS é um canal democrático e sua opinião tem total respeito, independente da sua ideologia política ou suas preferências pessoais. Portanto, fica à espera do vosso comentário a respeito dos temas abordados nesse vídeo ou qualquer coisa que você deseje falar. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Joa Souza, sou um simples fotógrafo que viaja esse planeta produzindo imagens. Está aí meu Instagram, para você que quer saber um pouco mais do que estou aprontando, me segue e curte as minhas fotos. E está dado o meu recado, e com essas lindas imagens feitas pelo Cavalo do Cão, eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E fiquem sabendo do processo de retirada de uma passarela improvisada na paralela, e também vejam que peta o projeto da Ponte Salvador e Itaparica nesses vídeos sugeridos aí embaixo.